Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre posições de retas. Deixe logo o seu like aí se você curte minhas aulas e lembrando que eu sempre deixo logo abaixo no primeiro comentário fixo o link com todas as aulas de português e outro link com todas as aulas de matemática que eu já gravei. Então tem muita gente pedindo aí, professora, fale de fração, fale de divisão, clique lá nesse link que você encontra essas aulas, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui essa reta que chamamos de horizontal. Por que horizontal, professora? Porque ela segue a direção das águas paradas, ou seja, do horizonte. Aí você pode perguntar, mas eu não sei o que é o horizonte, professora. O horizonte é quando você olha o mar e você vê aquela divisão do mar e do céu. Então aquele finalzinho lá, aquela divisão é o que chamamos de horizonte. Então essa é uma reta horizontal. Ok? Essa aqui é uma reta que ela segue a direção do prumo. O que é o prumo? É aquela ferramenta que os pedreiros utilizam nas construções. Então a linha do prumo ela fica assim, na vertical. Então essa reta é chamada de vertical. Essa aqui, ela nem é horizontal e nem é vertical. Então ela vai se chamar o que, professora? Ela vai ser uma reta inclinada. E aqui nós temos as retas paralelas. Elas não possuem ponto em comum, elas sempre mantêm a mesma distância e nunca se encontram. Então nós temos aqui a reta AB e a reta RS. Chamamos de retas paralelas, ok? Aqui nós temos as retas concorrentes. As retas concorrentes, elas possuem apenas um ponto em comum. Então temos a reta CD e a reta EF. Esse simbolozinho, gente, é para simbolizar que é a reta, tá bom? Nós temos aqui as retas perpendiculares e elas formam o ângulo reto. Aqui nós temos as retas oblíquas. Elas formam os ângulos agudo e obtuso. Ok, pessoal? Simples, não é? Mas eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo. Vou deixar um link que você pode clicar e baixar essa atividade caso você tenha impressora, notebook ou computador em casa. ou se você não tiver, você pode ir na Lan House entra lá no canal e clica no link baixa a atividade, imprime e pode praticar lá o exercício sobre esse assunto que eu vou deixar lá, tá bom? Siga-nos lá no Instagram também. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.